As duas mãos, as duas mãos, você que tá aqui hoje, Maratona FM D Levanta as duas mãos, as duas mãos, camarade também Isso, balança, balança, balança e canta assim, ó No lelê, 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 no lelê Vamos que vamos, que vamos, vamos, hoje é dia de contigo, os parça Tem um dia certo, uma semana que ela não embaça Vamos que vamos, que vamos, vamos que a Pejuca já tá na medida Tô ficando louco com esse clima, ainda é tardezinha Se tem, alô, Tuca, que isso, moleque? Chama que eu já vou, fala que eu já tô, até a cagó Só na madrugada, se ela não quer, eu vou ficar aqui Traz mais uma aí, que eu sou inimigo do fim Fala da mão, não tem jeito, eu sou assim Vai! Junto o gel e o pagodinho Não dá outra, é só risada Já mandaram te dizer Nossa vibe, você não vai esquecer Bora lá! Não tem jeito, eu sou assim Sou assim Como minha rapaziada Como minha rapaziada Como minha rapaziada é a pano do poder Já mandaram te dizer Só tá biriçando você Joga a mão, joga a mão, joga a mão No lelê-nê, no lelê-nê No lelê-nê Oh, oh No lelê-nê No lelê-nê No lelê-nê Oh, oh Vamos que vamos, que vamos, vamos Hoje é o dia de quando eu restaurar Hoje é dia, moleque! Alô, Chará! Vamos que vamos, que vamos, vamos Essa é a Maratona da Alegria, Vila Mix, aqui. Aí, eu vou ficar aqui, traz mais um aí, eu sou inimigo do fim, é inimigo do fim, na palma da mão. Vou entendendo, eu sou assim, amam minha rapaziada, junto com o genio e o pagodinho, com a outra sorrisada. Já mandaram dizer, só tá faltando você, só vai, você não vai crescer, não tem jeito não. Não tem jeito, eu sou assim, amam minha rapaziada, junto com o genio e o pagodinho, com a outra sorrisada. Só tá faltando você Mas só vai ver, você não vai ver Joga a mão! Lulê-lê, lulê-lê-lê Lulê-lê-lê Lulê-lê, lulê-lê Lulê-lê-lê Quem gostou dá um grito!